Quem tem criança, agora a dica, o que fazer no Hollywood Studios para facilitar a sua vida e aí aproveitar de fato e ter um período de diversão e não de incomodação nos parques, é isso aí. Pelo amor de Deus, não caiam na roubada de quem falar pra vocês, ah, vamos pra Disney, em junho ou julho, que calor dos infernos, meu Deus. Logo que você entra aqui no Hollywood Studios, acabei de entrar inclusive no meu cartãozinho, bem bonitinho, logo à esquerda, logo à esquerda, questão de 20 passos, vou mostrar pra vocês, existe um ambiente onde você pode alocar carrinho de bebê, assim como uma cadeira de roda. Tudo é preparado para bem atender, e não só atender, mas exceder a expectativa do cliente. Logística é algo fundamental aqui dentro. E mobilidade também, imagina num parque, milhares e milhares de visitantes por dia, e se o negócio simplesmente não flui, tudo fica complicado. As pessoas ficam mais chateadas, as pessoas consomem menos, gastam menos, e consequentemente saem entre esses que não tem nada a ver com a filosofia de Disney. Então, logo que entrou, o que tem já na direita? Um locker, ou seja, você pode deixar aqui as suas bagagens, mas vou detalhar isso em um outro vídeo especialmente pra vocês. Vem pra cá, Gil, fazendo favor. Quando você acaba de entrar nos portões Hollywood Studios, tem logo esse Ice Cold aqui, tem um Brownie aqui, ó. Dá só uma olhada. Tem um atendente super simpático que ele vai me dar um olho, quer ver? Hi, man. Hello, how are you? Good, I'm doing? Good, good. Tem uma grande diferença entre os colaboradores que a gente sente na Disney e na Universal. Na Universal, alguns tratam de alguma diferença. Por vezes, claro, a gente é muito bem atendido, mas não é como o modelo Disney de atendimento. Aqui é muito difícil alguém ser indiferente ao cumprimento seu e a grande parte, inclusive, é proativo. Ou seja, eles iniciam aí o bom atendimento a você e, consequentemente, você corresponde ou não e as pessoas praticamente estão ali para lhe servir. E essa é uma filosofia que a gente vai trabalhar muito aqui no canal relacionando não só a questão dos pontos turísticos, mas como é que você pega os ensinamentos de cada ponto turístico que a gente acaba visitando e a gente consegue trazer de algum ensinamento para a sua carreira, para o seu inter-empreendedorismo, é na empresa que você trabalha, ou para a sua própria vida de empresário e empresária e que você possa aplicar para as melhores oportunidades e aumentar os seus negócios. O que é de melhor do mundo? O que é de melhor desses pontos turísticos que você pode aplicar aí no seu negócio, independente se você trabalha com turismo ou não? Olha que interessante. Então, várias coisas que vocês vão perceber aqui, você pode aplicar sim no seu negócio de engenharia, no seu negócio na área da saúde, independente. E olha que interessante. A Disney, ela transforma coisas que pareciam uma sede, de certa forma, simples, um ambiente de locação de carrinho, um ambiente onde você loca uma cadeira de roda e também em algo temático. Então, por exemplo, quem inventa este truck aqui, esse guincho típico aí da década de 40, 50, e logo atrás a simulação de uma gas station, de um posto de combustível muito típico da rota 66. Tem lá as bombas de combustível, logo eu vou mostrar para vocês, e na verdade você loca tanto a cadeira de roda quanto o carrinho de bebê dentro da garagem. Então, vocês vão ver alguns ambientes ali dentro, principalmente alguns enfeites, melhor dizendo, tem muita relação com décadas atrás, aquela época que muita gente gosta, típica da rota 66, das décadas de 40, 50, 60, que muitos dos nossos pais aí viveram. Legal? Vem comigo. Olha só que interessante, aqui a gente começa a chegar na garagem, onde você pode tanto alocar o carrinho de bebê, assim quanto a cadeira de roda. E existem algumas possibilidades que você pode explorar, vamos dizer assim, no Hollywood Studios. Por exemplo, você está apenas com uma criança que quer alugar apenas um carrinho super simples, praticamente não dá nem para você botar ali uma bolsa, ali com muitas fraldas, entre outros acessórios que você trouxe, você aluga o modelo mais simples, o modelo mais enxuto. Vem cá. Este modelo aqui, ele é o mais simples e ele custa 15 dólares a diária de locação. Você pega aqui no começo do dia, traz ao final do dia, e pode usar aí à vontade durante o seu período, claro, no mesmo dia aqui no Hollywood Studios. O que não acontece é o seguinte, é a cobrança por hora. Essa é uma das vantagens, você paga aqueles dólares fixos e pode explorar aí durante o dia inteiro. Olha que interessante essa cadeira, porque se você observar a dinâmica dela, ela tem a roda um pouquinho curvada assim. Eu vou mostrar, inclusive, um modelo que está saindo aqui agora, para facilitar com que o carrinho não tombe. E claro, o pai ali está segurando com o pé, com toda aquela segurança que o pai geralmente se dedica a um filho, mas ela tem aquela dinâmica um pouco mais inclinada às rodas para dificultar tombamento quando a criança está embarcando no carrinho. E o porquê é isso? Porque o pilar número um da Disney, apesar de que muita gente acredita que é magia, o pilar número um se chama segurança. E isso que é fundamental aqui. Além desse modelo mais simples, o logo ao lado é um modelo duplo. Ele pode suportar, sim, até duas crianças, ou muitas pessoas acabam locando este um pouquinho maior, até para uma criança, mas porque acaba botando os seus acessórios, fralda, bolsa, tudo ao lado e também facilita muito na sua locomoção. Porque algo muito engraçado que acontece na Disney, é que as pessoas chegando muito empolgadas durante a manhã, quando chega já metade da tarde, final da tarde, você vê as crianças completamente ativas, porque criança praticamente não perde energia. Agora, os pais muito arrasados, muito cansados. Por quê? Porque muitos vêm com mochilas, com alimento da criança, com câmera fotográfica, e ficam carregando aquilo o dia inteiro nas costas. Então muitos acabam pagando um pouquinho a mais na outra cadeira, mas que possibilita carregar aí uma bagagem. O que é esse pouquinho a mais? 31 dólares. 30! Exatamente, né? Na verdade, ele é até mais do que o dobro com relação à primeira opção, mas você tem que ter mais espaço para o seu filho. Existe também a possibilidade, se você não quiser locar, você pode comprar aqui o seu micro carrinho de bebê. Vou mostrar para vocês. Está perto dessa área, que é um posto de combustível. E essa opção, ela custa 42 dólares, caso você queira comprar o seu carrinho de bebê. Claro, licenciado, um produto Disney, mas aquele carrinho é mais simples, mas também tem essa possibilidade. E claro, dizem que a Disney tem que vender e eles não deixariam de aproveitar e já colocar um acessório junto aí para dar um plus e aumentar o ticket médio do negócio deles. Muito interessante. Tem uma presa aqui que é até bem forte, só que na verdade isso aqui, pessoal, é um ventilador bem criativo dentro dessa opção. Agora, se você quiser locar a sua cadeira, aqui é simplesmente a área para você pegar. Você tem que entrar pela porta, que eu vou mostrar aqui para vocês, onde você vai fazer o pagamento e, consequentemente, lá dentro tem alguns acessórios, caso você queira comprar também. E depois você sai aqui por essa porta, onde é que está esse senhor, e pega a sua cadeira ali. Então, aqui você não traz dinheiro, você não faz pagamento com cartão, aqui você só pega o seu carrinho. Na verdade, para locar a sua cadeira de roda, assim como o seu carrinho de bebê, você precisa entrar na conveniência do posto ao estilo da Rota 66. Ju, mostra ali para o pessoal a bomba de combustível. Olha que interessante. Olha o preço da gasolina. Galão, hein? O galão. 3.7 litros. E vou mostrar para vocês também a loja com os acessórios, que é possível caso você não queira trazer e queira adquirir aqui. Ah, mas boda, você quer mais caro, e ainda mais se eu converter. Não tenho dúvidas, mas você pelo menos tem opção. É um grande mercado aqui na Disney, é um mercado para os pais, e ainda para as crianças. Pessoas que vêm mais desorganizadas para a Disney gastam muito mais. Presta atenção nisso. Dá só uma olhada nessa micro geladeira, vamos dizer assim, da Coca-Cola, muito ao estilo antigo, muito ao estilo aí, onde a Coca-Cola começou a ganhar o mundo afora, e onde vocês vão encontrar não só cadeiras de bebê, mas também vão encontrar alguns enfeites aqui para a criançada. Dá só uma olhada aqui, por exemplo, em termos de preço. Se eu pegar esse chapéu para simples, e que seu filho vai acabar lhe incomodando, insistindo que você compre isso já na entrada do parque, vai custar apenas R$17,99. Convertendo, passa hoje em dia tranquilamente aí dos R$100,00, a depender, claro, do câmbio, de quando você está vendo este vídeo. Essa tiara, arco, seja qual for a região que você mora no Brasil, e como você chama, custa R$30,00. Isso mesmo, R$30,00. Apenas esse acessório, esse enfeite aqui. Lembrando que nos Estados Unidos você paga mais o dinheiro de prateleira, não mesmo, que você vai pagar ao chegar ao caixa. Cada região possui uma taxa em cima. Por exemplo, Orlando, 6,5%. Então, vocês precisam sempre ter atenção. Não dá para chegar aqui no Brasil, dinheiro contadinho, acreditando que quando for passar no caixa, vai ser o mesmo preço que estava aqui. Muita atenção com relação a isso. tem estado, tem uma, vamos dizer assim, uma tributação muito favorável ao comprar eletrônicos. Por exemplo, Delaware. Muita gente compra produtos em Delaware e manda entregar em outras regiões nos Estados Unidos por causa que lá tem muitas coisas que são isentas de tributação. Diferente de Orlando, entre outros estados. Por exemplo, Nova York, e assim como outros, tem as maiores taxas. Orlando, vamos dizer assim, que é uma taxa até bem boa para os Estados Unidos. quando você vem comprar, ou melhor dizendo, comprar não só o acessório, mas locar o seu carrinho de bebê ou cadeira de roda, você tem que se dirigir a este bichê logo ao lado da conveniência do posto Rota 66, eu vou chamar assim, aqui que você faz todo o pagamento. Você pode, inclusive, inclusive, ter mais informações com relação a isso, dando para o QR Code aqui, isso vai levar você diretamente para o app da Disney, ou vai sugerir para que você conecte seu Wi-Fi do parque e baixe este app onde tem muita informação para os visitantes, os chamados guest services, que você vai poder também acessar informações a respeito em mais detalhes com relação não só ao ambiente que você trará o seu filho, os seus pais, ou seja, quem estiver com você, assim como tem informações por vezes lá, se você tiver criança, por exemplo, celíaca, o que você faz no parque, algumas alternativas, será de alimentação com relação a isso, mas os detalhes, hoje, o aplicativo da Disney com relação a informação aos convidados, como eles chamam, ao guest, eles não chamam aqui de cliente, de visitante, eles chamam de convidados, que maneira você vai poder ter uma passagem por aqui de maneira cada vez melhor, cada vez mais tranquila para sair com uma melhor satisfação. O movimento aqui está aumentando, então o pessoal está chegando agora em massa, vamos dizer assim, já saindo aí com cadeira de rodas. Existem dois modelos, existe aquele modelo manual, convencional, onde você mesmo precisa fazer uma força ou alguém empurrar para se mover, assim como existe a opção da cadeira de rodas que ela é elétrica e o preço é muito diferente. Ela custa hoje 70 dólares a diária aqui no Hollywood Studios. Dá só um exemplo do tipo de cadeira que eu estou citando. Pessoal, e a gente está aqui no ambiente mostrando como você loca um carrinho de bebê cadeira de rosa e olha a estratégia da Disney. Pato Donald acabou de aparecer. E o porquê disso? Existem aqui algumas pegadinhas interessantes que os visitantes geralmente não percebem, a não ser quem estuda o modelo Disney dentro dos parques e como é que eles criam essas estratégias para melhorar o fluxo deles. Gil, mostra para o pessoal a entrada do parque agora como aumentou muito o fluxo. E o que é uma pegada que eles fazem, pessoal? Imagina todo esse pessoal entrando, todo mundo querendo seguir reto ao mesmo tempo. Vai criar um pouco de entropia, um pouco de bagunça e a Disney muitas vezes acaba não querendo isso. Acaba querendo que as pessoas vão com calma, vão curtindo os espaços, vão entrando nos ambientes e consequentemente gastando mais. Por que por vezes eles criam algumas atrações logo aqui na entrada na lateral? Por que eles botaram aqui um Pato Donald por exemplo aparecendo nesse momento? Você tira um pouco do fluxo que estaria entrando em massa pela rua principal do Hollywood Studios e parte, veio aqui, olha aqui como já começaram a chegar algumas pessoas desviando daquele fluxo central. então eles ficam aqui, criam aí em cinco minutos de interação e depois as pessoas voltam para a estrada principal. Isso faz desafogar, vamos dizer assim, aquele trajeto inicial que as pessoas se colocam como vendo de uma maneira especial. Atentem-se a esses itens que a gente vai trazer aqui em especial essas dicas para vocês do canal. Se essas dicas estão sendo importantes, se você não conhecia esses chamados requezinhos, essas mini dicas, comenta, deixe o seu comentário, melhor dizendo, aqui no canal. Vai ser muito bacana a gente saber se isso está sendo útil para a sua curiosidade e também para você conseguir aplicar aí na sua vida aqui para o Orlando. A gente vem falando carrinho de bebê simples, carrinho de bebê duplo, cadeira de rodas, elétrica, mas também existe a opção de você comprar ela 42 dólares como eu tinha citado. Existe a quinta opção que é você ter aquela cadeira manual, que você mesmo movimenta ela ou alguém me empurra. Essa custa 12 dólares a diária aqui no Hollywood Studios. Depois você traz, a hora que você estiver indo embora, aqui ó, a entrada e a saída é um pouquinho mais para a direita, você vem simplesmente e deixa ela aqui e vai para o seu hotel, vai para o seu Airbnb aproveitar a sua noite aqui em Orlando. Bom, para que serve este tipo de vídeo? Para que você tenha um momento de diversão e não de incomodação no seu período em Orlando. Você se organizou ou ficou um ano para vir passar aí as suas férias. Simplesmente voltar para o Brasil completamente cansado, arrasado e triste, não dá, né? Então organize esse tipo de conteúdo pode ajudar muito sim a você não cair em algumas roubadas, não gastar dinheiro à toa e sim aproveitar com a sua família um momento mais prazeroso ainda, sendo que essas coisinhas que muita gente acaba não dando bola, por vezes acaba um dia aí, acaba incomodando um dia quando você tem algum perrengue ou gasta dinheiro onde é que não deveria ou simplesmente loca algo errado que não é o mais apropriado para vocês. Então por meio desse conteúdo a gente pretende levar a informação para você tomar a melhor decisão. Se você curtiu aqui o conteúdo desse canal, comece a seguir dar um apoio comenta também abaixo se você já esteve no Hollywood Studios e qual é a atração que mais gostou. Ju, não acabo o vídeo ainda tem mais uma dica aqui que eu acredito que vai ajudar os nossos seguidores. Só um negócio quando eu falo Ju pensa que está aqui comigo a Ju Fernandes do canal Sou Um Ju aí ó Ela fez assim pessoal só para mostrar que pintou de Rebu Gabriela Quinta Veneza está se achando se achando Bom, vamos lá Logo próximo aqui ao atendimento de primeiros socorros um pouquinho mais à esquerda existem dois outros ambientes Gas Relations ou seja quando você tem um programa diferente alguma dúvida específica você também se direciona para essa área mas também o chamado Baby Care Center você ali é um ambiente com ar-condicionado você entra também com o seu filho com a sua filha e tem como fazer a higienização e a troca de fraldas por exemplo esse ambiente também super fácil super acessível ali fica numa área privada e para a sua comodidade então em muitos banheiros claro há esta opção lá de trocar a fralda mas aqui também tem essa opção de forma gratuita ou seja inclusa aqui dentro do seu programa no parque legal? Fala pessoal Dá o gosto por aqui dica que muita gente acaba parece o cara do Luletunes com a copar com a copar com a copar com a copar